Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013 E isso mesmo, vamos finalmente para a nossa décimo primeiro jogo dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Bastard super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, comenta bastante, dá bastante like aí pra ajudar E vamos continuar o nosso desafio de uma visualização é igual a um like Cada vez que você estiver assistindo, deixa um like aí galera, não custa nada, é de graça velho Ajuda bastante, comenta aí bastante pra ajudar o canal E vamos conhecer os times que irão jogar hoje nesse décimo primeiro jogo da quarta temporada do Duelo dos Inscritos Que tá bem legal, tá bem legal mesmo velho Então vamos aqui Hoje galera, eu mudei aqui os jogos, hoje era pra jogar o time do Hacknet, o time do Hacker XD Só que teve um erro técnico aqui meu, acabei perdendo a folha onde tava o time do Hacknet Então já peço pra você Hacknet, manda o time pra mim, eu já mandei mensagem pra você no Youtube E eu tô pedindo novamente, manda seu time novamente pra mim que o seu jogo vai ser o próximo E hoje vai jogar o time do Jefferson Costa galera, que é esse time que a gente vai jogar aqui O nome desse time aqui é Os Incríveis Os Invencíveis na verdade, Os Invencíveis O nome do escrito é Jefferson Costa e ele vem com Miyabino no gol Fubuki, Tobe, Kinako na defesa Hiroto, Shindo, Tema e Tayo no meio Goenji, Tsurugi e Hakuryu E Hakuryu no ataque galera Então esse aqui é o time do Jefferson Costa, Os Invencíveis E ele vai jogar contra galera, o time do escrito Super Japan Animes E o nome desse time aqui é simplesmente Ruptura E ele vem com Lotus no gol, Kinako, Teres e Shadow na defesa Hakuryu, Tema, Shindo e Tsurugi no meio Fran, Endokeno e Zanaki no ataque Então esse aqui é o time Ruptura e é do Super Japan Animes Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como tá sendo em todos os jogos dessa quarta temporada E sem mais delongas, já vamos direto para a partida e vamos ver quem é que vai ganhar e se classificar para a próxima fase da quarta temporada do duelo dos inscritos Novamente Haknet, manda seu time aí pra mim novamente porque eu perdi o time que você tinha mandado pra minha folha que eu tinha anotado Então vamos lá, vamos começar a partida Agora só lembrando no cardzinho aí no topo do vídeo galera vai tá passando aí o link da playlist completa Tanto do Just, tanto dessa quarta temporada e também uma votação que eu deixei aberta aí pra vocês Se vocês querem que o duelo dos inscritos continue duas vezes por semana ou uma só Alguns estavam falando que preferem uma só, outros falam que sim, então eu deixei pra vocês fazerem a votação, beleza? Então já vou tentar passar aqui pro ataque pro tema Vento Divino Ah, lá vai o pedro, velho Democata Democata Excellente Brasso Excellente Brasso Defend, Lotus Defend Okita-sai, tá noima Começou a festa do Mixitrans, velho Mixitrans Okita Tá Boa Hydro Tom É Mega Megaton Tá bem longe, eu vou usar level... Ih ele no... Velho eu vou usar level 1, tá bem longe velho Power Speed Boa! Minha Bino causando no gol, como sempre, né? Minha Bino no gol é top, né, velho? Mas vamos fazer o ataque aqui com o Fubuki, velho. Ai, é de cria, né? Você não vai chutar, o Fubuki não vai deixar! Não entra! Não entra! Boa, Fubuki! Boa, boa! Vamos, Goinji! Vamos, Goinji! Nobunaga! Nobunaga! Vamos, Fubuki! Ah, velho, demorou, hein, Fubuki? Boa! Deu ruim nada! Ai, 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 ai! Ah, velho, caramba, que tenso isso aqui, mano! Meio pra que tá tenso, velho! Ah, vamos, 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 vamos! Alguém tem DP, velho, ninguém tem DP, cheio, mano! O Torb! Olha o Thumb salvando a gente, velho! Lança do caçador! Boa, gente, já meteu uma lança do caçador para os caras, velho! Eita, os Anak deu no meio! Vamos! 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 E deu no meio! E lá vem, fortíssimo! Boa! Vamos, Minha Bino, vamos, Minha Bino! Counter Driver! Boa! Aí, ó, Minha Bino causando aí, defendendo a bagaça toda, velho! Boa, vamos, Hiroto! Vamos, Hiroto! Velho, cadê o Fubuki, mano? Que não chega, velho! Aí você tá de brinquedo com mais face, né, mano? Mano, que treta aqui essa, meio de canta que tá de face, velho! Minha Bino, um, 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 um! Boa! Vamos lá, ó! Pra que você tocou, velho? Vamos, vamos, vamos tentar abrir esse placar aqui, mano! Vamos tentar abrir esse placar, velho! Vamos, Timmy! Boa! Ah, Shadow, mano! Velho, Shadow tá causando aí atrás, velho! Tá causando. Boa, Kinaku Boa, boa, boa Vamos, vamos, Hakuryu Ah, velho A gente vai, velho Lança no caçador Caramba, mano O meio de campo tá muito preto aqui, velho Para os dois times, mano Tá muito disputado, velho Muito disputado mesmo essa partida, mano Oh, louco, Tema Você não vai chutar, velho Golpe Megaton Vamos, 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 Kinaku Boa, Kinaku Boa, nem passou A Kinaku causa, filho Ah, eita Ah, já tinha apertado o botão, velho Caramba, 19 do primeiro tempo Zero a zero É um jogo de batatíssimo, velho Que jogo disputado, mano Boa, Fubuki Snow Angel Velho, deixa aí nos comentários, velho Que jogo disputado é esse, velho? Você é doido, mano Ó, ó, merda Ó, já fazendo merda Tá fazendo merda, hein, time Boa, já tocou bastante com o Hakuryu Mas o Hakuryu tá com o TP baixa ainda, velho Então vamos pro tema Vamos tentar agora Tá de perto do Chez, mano? Já não tá muito chato, velho Vamos, Koto Boa, deu no meio Boa Vamos tocar lá em cima pro Tayo, velho Vamos tentar fazer alguma coisa pro Tayo A gente já desarmado pro Tayo A Fran já arma o outro ataque Mas é desarmada pela... Boa Vamos, Tayo Vou mostrar, velho Fire Tornado Fire Tornado Mano, Fire Tornado Triple Crest na cara do Lotus, velho E é gol Finalmente sai o gol da partida 1 para os invencidos do Jefferson Costa 0 para a ruptura do Super Japão Aos 25 contra o primeiro tempo 1 a 0 só Agora conseguimos abrir esse placar, velho Tem que tomar 1 a 0 Vamos, 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 Shido Canhão Divino Boa Canhão Divino versus Counter Driver Defendeu E o Minha Pino no Gol Mostra todo o seu poder Toda a sua capacidade E a bola já vem pro Shido Do Shido já vem pro ataque, velho E vai tentando a gente... Oh, fomos desarmado, velho Oh, mano Oh, o Toby causando aqui na defesa, velho Lança do Caçador Do nosso lado é o Torby Do outro lado é o Shadow, velho Vamos, Sema Carrega seu chute, Sema Ai, deu ruim Deu muito ruim Skiru Skiru Driver Skiru Driver Skiru Driver Ó a ignorância do Santo Sanaki, velho Oh, louco Vamos, Hiroto Ai, velho Vamos, Hiroto Boa O Nascimento É verde Ah, velho Olha o Shadow causando Dark Tornade Tornado em verso Diminuiu Vai chegar fraco Excelente Brasso Excelente Brasso Valeu Velho, que treta esse jogo, mano Caramba, mano Vamos, Shido Na cara do Minha Bino Volpe Megaton Vou arriscar não Vou usar level 3 mesmo aqui O Counter Driver Me defendeu E ó, Minha Bino Defende com seu botador reverso, velho Boa Tamo bem, tamo bem, velho Ai, tamo Vamos, Shido Fortíssimo E lá vem Vamos de novo com o nosso Counter Driver Boa E acaba o primeiro tempo O jogo disputado Esse jogo bem equilibrado 1 para os investimentos do Jefferson Costa 0 para Super Anime Japão Que o seu time ruptura, velho 1 a 0 E já vamos direto para o segundo tempo Sem mais denoga Sem perder tempo Já vamos para o segundo tempo, velho 1 a 0, velho O jogo disputadíssimo Medi-campo Posicionado Uma defesa bem sem entrada, velho Tá muito bom, mesmo Boa Boa Vamos lá Vamos lá Oh, louco Deu no meio Ai, eu já tinha apertado o botão, velho Mas aí já dá tempo Vamos pela lateral como quem não quer nada Novamente Boa Fire Tornado Triple Cache Fire Tornado Triple Cache Tornado 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 Excelente Tornado E é gol 2 para os invencíveis do Jefferson Costa 0 para a ruptura do Super Japão Animes Aos 3 do segundo tempo E lá vem o Zanaki tentando passar por um Passa por um Ah, você não vai passar por mais um não Lembrando que a gente ainda pode usar a Mixed Trang E também a nossa Quixinha Que a gente ainda não usou, velho Bloco Sertius Vamos, Tema Alguém, Alguém, Alguém Isso é ruim, velho Caminho de Crisantemus Será que a gente consegue defender o Caminho de Crisantemus com Mixed Trang, velho? Counter Drive E... Defeidão Minha Bino Hashtag Minha Bino Top, velho Você é louco Minha Bino causando aqui, velho Você é louco Aí você tá na maldade aí, Tema Wanda Trap Wanda Trap Vai, velho Vai, velho Alguém do Pepe, mano Ah Vem, lá vem o Meteoro do Caos na cara do Minha Bino, velho Meteoro do Caos é muito forte, mano Muito forte E a GOOOOOOOL E não segura o poder devastador da Fran Dois para os invencíveis do Jefferson Costa Um para a ruptura do Super Japan Animes Dois a um, velho Você é louco A Fran é muito forte, né, mano Você é doido, bicho A Fran é forte demais, mano Ah, eu já tinha apertado o botão Sai de perto Ó Caramba Vamos, Kinako Vamos pro ataque, Kinako Boa, Kinako Cadê meu time? Pareto, eu mesmo Double Dash Double Drive Double Drive, né, velho Double Dash Não me queria em Dash Parei com ele Double Drive Bola vai chegar fraca no lot Defendeu E o jogo continua equilibradíssimo, velho Velho, ia dar um carrinho Golpe Megaton Tá bem longe, velho Eu vou usar level 1 também, mano Nosso Power Speed Já vai ser suficiente, eu creio Boa Vamos pro ataque, velho Vamos pro tema Ah, velho Tá de brincadeira Deu ruim, velho Deu ruim, velho Mixed Trance Semper Zanak Velho, o Mixed Trance Pro Zanak é muito forte, mano Ninguém com o TPG O Turb Boa, Turb Jaga Laca Lança do Caçador Hunting Lance Boa Ah, velho Lá vem Arthur, velho Sabia? Mano, o Mixed Trance Do Arthur Do Teme é muito forte, mano Muito forte, velho Mas a gente também tem uma técnica bem forte no tema aqui Vamos, time Vamos mostrar nosso poder Pega nós, velho Espada Excalibur Ih, velho Que é a técnica errada Eu coloquei o Ruxo, mano E 3 Para os invencíveis do Jefferson Costa 1 Para a ruptura do Super Japão No Inmes, velho Eu coloquei a técnica errada no tema, mano Mas tá bom O Ruxo também é muito forte, mano Aí, aí, aí O Zanak, velho Tá no meio Boa Alguém tá no meio dele, velho Teme, é com você Teme Cadê você? Vamos tentar o Arthur Boa Arthur Vamos tentar o Psycho Eleve Hado agora, velho Vamos pro ataque Boa Psycho Eleve Hado Boa Muito forte essa técnica E é gol 4 Para os invencíveis do Jefferson Costa 1 Para a ruptura do Super Japão Anime Aos 18 do segundo tempo, 4x1, velho E lá vem o Zanak A gente vai roubar agora o Zanak Vai tema, vai tema, vai tema Mano, o Gretel Maxu Nauré é muito forte Vamos, Minha Bino Faz um milagre aí, Minha Bino Tá bom de chute, velho E é gol Jimmy Noil Plaka novamente 4 para os invencíveis do Jefferson Costa 2 para a ruptura do Super Japão Anime Aos 18 do segundo tempo, velho Vamos, confio em você, velho Comerou, Haku Ah, velho Tá maluco, velho Vamos usar a técnica de passagem aqui Da hora, né, velho Essa técnica de passagem, né, mano Lembrando que aí eu posso usar o Mixed Trance, hein, velho Vou disputar com a Kinako Quem vai ganhar a Kinako, velho Que zica Ilusions Eu ainda posso usar a... Tá longe, velho Mano, esse vento veloz do Minitema aí Tá muito longe, mano Velho, vou arriscar level 1, mano Tá muito longe o chute dele, velho Eu tô meio de campo, mano Boa, defende Mano, Minha Bino tá pegando tudo no gol, velho Tá jogando demais Minha Bino, mano Não vai passar, velho Eu falei que você ia passar? Que zica, mano Dá pra eu pegar a bola do Zanaki e tem vídeo, velho Você é louco, é muito forte, mano É muita ignorância pro cara só, velho Muito ignorância pro cara só, mano Power Super, é... Counter Drive E é gol E diminui o placar, tá encostando Quatro para os invencíveis do Jefferson Costa Três para a ruptura do Super Japão E eles vão 24 do segundo tempo, velho Vamos, Tsurugi, vamos, Tsurugi Ah, velho, só de brincade, né? Você não vai passar Ô, louco De novo, velho Wondertrap Vamos, Hakuryu Vamos, Hakuryu Nossa vez de brilhar, Hakuryu Ah, velho, tá de brincadeira, velho Só pode Você não vai passar Caramba, que jogo desfrutado, rapaziada Deixa aí no comentário, velho Se você ainda não deixou o like Deixa o like aí pra ajudar, velho Se ainda não comentou no vídeo, velho Comenta aí também, ajuda muito Você não sabe o quanto, velho Ah, velho, tá de brincadeira Essa Sakinaku, mano Espera, essa Sakinaku tá me tirando já também, hein, velho Boa, você também não vai chutar, não, velho Akatsuki no Miku, amatera Akatsuki no Miku, amatera Agora nós vai passar aqui com o Hakuryu, velho Vamos, Hakuryu Boa Pega nóis, goleirão Pega nóis Great Blast E o máximo E é gol 5 para os invencivos do Jefferson Costa 3 para a ruptura do Super Jafanime Aos 29 do segundo tempo Falta pouco mais de 1 minuto pra acabar a partida, velho Pouco mais de 1 minuto pra acabar a partida, mano Eita, eita, eita Ah, velho, tá de brincadeira, mano Só pode Eita, 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 eita Maestro Harmonix-san Harmonix-san Mano, caramba, ninguém vai pegar a bola de danaca aqui no país Tira a bola daí E acabou E acaba a partida do jogo de gol, tardíssimo jogo bem equilibrado E parabéns pra você Super Jafanime, seu time foi muito legal, seu time disputou bastante, muito equilibrado a partida Mas infelizmente não conseguiu vencer E um parabéns todo especial pra você, Jefferson Costa, com seu time Invencíveis Que venceu essa partida, se classificou pra próxima fase Então vou ficando por aqui, galera Lembrando, Hacknet, se você estiver vendo esse vídeo, manda seu time aí pra mim Porque o seu jogo vai ser o próximo, cara Se não mandar, infelizmente, vou ter que colocar outro no lugar Manda seu time aí Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo, rapaziada Não esqueça de deixar o like, de comentar bastante no vídeo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida Se gostaram, se não gostaram Clica no cardzinho aí no topo do vídeo Pra vocês vão ter as playlists dos vídeos que estão em andamento Vou ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Fui